Você está pensando em fazer aquela imagem com o drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você, daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite a sua oportunidade. Esta foi a primeira audiência da Comissão Geral que busca uma solução para a alta dos combustíveis. Sem a presença de Pedro Parente, presidente da Petrobras e contando apenas com o ministro de Minas e Energia Moreira Franco, como representante do alto escalão do governo. Franco disse que Michel Temer acertou ao negociar com os caminhoneiros e reduzir o preço do diesel, pois esta era a pauta de negociação. E desconversou sobre outros fatores envolvendo a política de preços da Petrobras. Para o especialista em petróleo Paulo Lima, a solução vai depender do Palácio do Planalto, pois é preciso convencer a estatal a alterar a atual metodologia que segue o valor do petróleo no mercado internacional. O mercado no Brasil é livre. A Petrobras pode praticar o preço que ela quer e com essa liberdade ela começou a praticar no Brasil preços acima do mercado internacional. O que não faz o menor sentido para uma empresa que produz no Brasil e refina no Brasil. Então nós temos que regular. Paulo Lima também defende a redução da margem de lucro da Petrobras. Antes da crise a margem de lucro da Petrobras estava em 150%. Em 1998, a expectativa de vida dos brasileiros era de 69 anos. 20 anos depois, subiu para quase 76 anos. Com os avanços da medicina, as pessoas passaram a viver mais. Mas isso não quer dizer que a qualidade de vida melhorou. O que acontece no nosso país é que o envelhecimento, esse grande número de pessoas idosas na população, ainda não é percebido como um sucesso, como um grande benefício que a própria humanidade fez para si própria. Pessoas idosas hoje ainda sofrem preconceitos, discriminação, não são reconhecidos como tal. E esse não reconhecimento, essa discriminação vai fazendo uma cadeia. O Banco de Dados do SUS, o Sistema Único de Saúde, mostra que a mortalidade por desnutrição é maior entre pessoas com mais de 60 anos do que em crianças. Se por um lado, a mortalidade infantil por falta de comida caiu em 97% de 1980 a 2015, a morte em idosos, pelo mesmo motivo, aumentou em 365%. Um relatório pela saúde, o meio ambiente e a sustentabilidade. Assim pode ser definido o dossiê contra o Projeto de Lei nº 6.229, preparado por organizações científicas. Entregue ao deputado Molon, relator da Comissão Especial da Câmara para a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, o documento reúne notas técnicas que contestam os argumentos da proposta de lei. Existe quase uma anonimidade na sociedade brasileira contra esse projeto. Isso estava disperso. Então nós juntamos isso tudo num documento único de mais de quase 200 páginas e a gente colocou destaques de cada uma dessas posições para subsidiar a sociedade brasileira, para entender o que significa, o que pode significar para a saúde e meio ambiente do país a aprovação desse IPL. Denominado como pacote do veneno, esse projeto tem como objetivo o desmonte do sistema regulatório de agrotóxicos no Brasil. Um retrocesso no controle de substâncias altamente danosas à saúde pública. Há uma tentativa na Câmara dos Deputados de aprovar um projeto de lei que, na prática, libera geral o uso de agrotóxicos no Brasil. Permitindo que sejam registradas até mesmo substâncias que comprovadamente causam câncer, má formação fetal e até mesmo mutação genética. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com www.lagoatv.com